Como é que é? Está tudo bem contigo ou não queres dizer a gente? Pois é, depois de passarmos as passinhas da Bulgária e não é do Algarve, no episódio passado, onde até armas estiveram apontadas, eles próprios, os nossos meninos já estão na Turquia. Estão bem avançados na sua viagem e a Turquia vão ser outras paradas. Meninos, bora arrebentar com esse sozinho o like de aquela forma fantástica. Obrigado pela tua companhia e siga. Vamos para mais um episódio dos andamentos. Começá-me logicamente como eu, like, abrir e siga-me. Nós vamos à boleia desde Lisboa até ao Catar. Passá-me os últimos 4 dias em São Paulo e se gostávamos... Que aventura! Que aventura! Para cuidar da nossa higiene, a comer que nem os reis, fazer de turistas, fazer de patriotas e ainda recebemos um shout-out que nos deixou lisonjeados. Quando no entanto, andam-nos por cá, o andamento, fazer cenas boas de fichas... Finalmente, apanhámos uma boleia por uma parte da cidade estranhamente parecida com Portugal... É das primáceis, bro. Até a missão de serviço que nos ia deixar na rota... É das primáceis! A Capadócia. Capadócia. A Capadócia. E a Ancara fica a caminho. Enquanto eu estou aqui a fazer esta introdução, o Bruno já sacou uma boleia. Ah, mas acho que roubou. A boleia era para daqui a 70 quilômetros. Ah, merda. Estes indo para a direção de Ancara? Boa, Mara. Estes indo para Ancara ou não para Ancara? Tens de ser bem mais simples nas palavras que diz. É mesmo só... Nós fazemos autostop Portugal, Ancara. Você vai? Nós fazemos autostop. O que é a vodca? Qual a chance? Não, estou no aeroporto aqui. Não pode me mudar. Ok, ok. Ancara. Ancara. Sim. Você vai na direção de Ancara? Vai para o pendio? Sim. Este rapaz vai nos ajudar a ver aqui uns caminhões, a ver se há alguém que nós podia levar. Obrigado por... Obrigado. O que é isso? O que é que a gente está a mudar? Será? O que é que ande à vontade? Temos de ter as árvores quando todos não estão indo para lá. É um jogo de número, mano. Sim, não há problema. Ok, ok. Agora, afinal... Vamos para uma reportação de serviço de Ancara. Claro, já não é mal, não é? Não se preocupa, não é? Não é. Vamos até à próxima e depois ele lá ajuda-os outra vez, não é? Bem chiquitas. Bem chiquitas, yes. Bem chiquitas. Bem chiquitas. Bem chiquitas. Bem chiquitas. Bem chiquitas. Hum chiquitas. Eu pedi para você. Com o que é que você está? Não é. Vou jogar bem chiquitas. 20 dólares. Thank you. Thank you. Thank you. Vejo-vos em Lisboa, vejo-vos em Portugal. Bye bye. Estamos sozinhos outra vez. Nós vamos encontrar aqui a bolaia. Burger King e tudo. Aqui é outra onda. Olha para eles todos juntos. Barbilha feia e o cara a sebeu a bancaira. Aqui é o que ele escreveu cartão. Merhaba! Estamos aqui na montanha. Não está. Um pouco de inglês. Não tem problema. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Vamos tentar fazer umas abordagens de uma situação... Quando abordamos a pessoa diretamente é muito superior a simplesmente estar encostados à estrada com o dedo em risco. Eu falo inglês. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Não é a Ankara. Não é a Ankara. Não é a Ankara. É a Ankara. Sim. Muito fácil. Muito obrigado. 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 É a Ankara? Não, não. Você tem espaço? Para nós? Para nós? Ou... Estão investidos para ir daqui a duas horas conduzir a um caminhão? Sim. Telefonio Apechaque. Anteurea. 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 Estão a perceber como é que ele vai ter três gás dentro do seu caminhão. Temos é que ir tentando e não dar isto como garantido, não é? Eles passam bem depressa. Eles vão para a Bursa. Bursa. Não é a Ankara. Não é a Ankara. Não é a Ankara. Muito obrigado, cara. É um ótimo. Obrigado. Estão a ir para a Istanbul. Estão a ir para a Istanbul? Ah, ok. A senhora que nos tinha dito que nos dava a boleia, mas eu não confio. Olha, a Bursa está ótimo para subir a boleia. Sim, sim, sim. Obrigado. Obrigado. Tenho quilômetros. Aí é o dia de tudo. São negues, velho. São negues, são negues, são negues. São negues, são negues, são negues. Estão dois aqui e o outro? Talvez. Talvez. Podemos provar? Ok, bom. Ei, meu Elis. Tá, tá. Ainda estou a assistir ao jogo e tudo, hein? Sua caridade, ele burro. Desi. Cinco. Boa! Indina e Epac, anda não sei mais, mas posso fingir que sei bem. Mourinho, você foi um leque. Sim. E o Roma ganhou de novo. Boa! 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 Obrigado ao Murat. Murat! Muito obrigado por estar aqui. Obrigado Murat, obrigado! Murat! Como é que chegamos a Ankara? Quem sabe? Impossível. Isto foi impossível. Os gajos curtiram-me para que queraços dos treinos. Isto foi impossível. Uma cabinha para cada um. Ah, patrão! Esses pés acharam a mal para carassas, devem estar achando a mal que se resana. É! Encontrámos uma estação de serviço a mais ou menos de seis minutos a pé. Cagados! Estes preis! É um rapido! É um rapido! Será que este é o seu dia? Ralei. O, obrigado! O que é o primeiro lugar? É, é, é. É a cidade da Cappadoquia. Cappadoquia, Cappadoquia. Cappadoquia. Estou indo para o Marçarei. Estou indo para o Marçarei. Tivemos de mudar o sítio outra vez. Precário. O índice de Baklava indica que isto é um sítio muito mais barato do que Istambul. Queres um? Queres um? Claro que queremos todos um, meu. É aquela cena que o Pista acha bacana, Zé. Você é bem-vindo, Bia. Já tinham sido super simpáticos e estavam-nos a oferecer um miminho. Sim, uma coisa extra que não tínhamos pedido. E depois, ofereceram tudo. Oh, pá. Está aqui o céu. Você está daqui a 90 quilómetros. 90? 19, eles nunca sabem. Hoje, não sei se 19 é 19. Eu sou de Kurdes. Originalmente, eu sou de Kurdistan. Há 200 anos, nossos grandpas vieram à Tucani. Eu sou um trabalhador social, você trabalhava por anos, mas o irmão também faz o mesmo trabalho. Agora, nós trabalhamos por nós mesmos. Uau! Nós somos de Ajax, então, Benfica, eles ganham. E da Sporting, nós ganhamos. Então, você prefere a Sporting? Sim. 50% das nossas coisinhas, eles olham exatamente como você. E aí? 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 Eu vou deixar a monte de performance! E aí? O chão fala v kas de c You Raúl E aí? Então eu vou deixar o chão que te ajuda. sempre. Estou indo a mostrar-me. Isto é perigoso. Isto é perigoso. Bem, estamos prontos para qualquer coisa. Isto é estúpido. Como é que querem fazer? Vamos comer e depois começamos a pedir outra vez. Sim, até porque são às 6 da tarde. Bom, bã. Vamos embora. O problema das áreas de serviço. Se for como cá em Portugal é que eles gastam dinheiro para caralças de áreas de serviço. Deram-nos 3 chás. Sem nós tínhamos pedido nada. Bom. Estamos na merda aqui. Não passa nada. Absolutamente. Ainda Bruninho. Apanhamos agora aqui dois rapazes que parecem estar a guiar um caminhão. E acho que estão a considerar. Está tão indecrível. Isto é do caralho. Gurkhan. 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 E aí? 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 Tinha um capa docu. Agora eles são os maiores dos caminhões. Há que curto! Francisco! Francis! Francis Albicoelo! É Francisco, eu estava lhe chamado de quê? Era o Duarte, é o Francis e o Bruno. Bruno, está certo. Acho que tenho de chamar de Francisco, nem sei. Eu embrulho os nomes todos. Ok, eu estou aqui a fazer translate. Estou a tentar dizer que acabei a minha licenciatura. Produsquionunda caliciorum. Então, eu get it? Nada. Ou não? Nada, não percebo uma merda nenhuma. Afinal, não vamos conseguir passar o Francisco. Ele já está praticamente engorente. Isto é o Bruno e o Duarte. Isto aqui sou eu. Já conseguiram uma baia e estão neste momento à próxima Março. Está na situação de serviço. Próximo. Perfeito. Tens de chegada. O Pedro on the road acabou de nos fazer uma reserva para um AirBnB. Ele fez-nos a reserva, não é? Como assim? Eu acho que vou começar a caminhar para lá. Apesar deste ser agora a autoestrada, é só um trecho da autoestrada até chegar depois à nacional e sim. Sim, a cena é, estou aqui. Ah, por isso como é que eles voltam ao AirBnB. Temos a visa para o Irã. Antes, quando planejamos isto, estava bem. É por isso que tivemos a visa. É muito perigoso agora. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Oh, yes! Acho que é este o sítio. Yes! Só quero que eles cheguem para podermos falar sobre isto, sobre o que é que aconteceu. Nós tínhamos de manhã, não tínhamos sítio para ficar. Eu tinha mandado mensagem ao Pedro e ele perguntou-me qual é que é o meu e-mail, e marcou-nos isto. Eu só quero que eles cheguem. O motorista subiu até esta montanha, esta colina, e disse, olhem, podem tirar fotografias dali. Adeus. E voltou para o caminho, que era o nosso. Para onde íamos para agora é muito bem, mas já que estamos aqui. Será que a vista vale a pena? Será que este autocarro nos dá boleia? Desculpem, são portugueses? Sim. Nós estamos em Portugal para o Catar, para assistir ao Mundial. E pronto, estamos na Capadácio agora. Como é que é possível? Ele é muito boleia para a Capadácio. Não, deixa-te lá. A vida é bela. Brutal. Ok, prédios. Pronto. Vir boleia daqui. Estão ali dois rapazes que, para sentar em turismo, por isso é possível que vão para os nossos lados. Autostop. Você conseguiu? Ou não? Autostop Center com você. Não. Não. Sim. Muito obrigado. Boa. Vou pegar agora aqui uma bolezinha. Vamos para o Noremo? Ei, então eu era ótimo. Ok, ok. Podemos ficar aqui? Estou. Perfeito. Daya? Daya? Daya. 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 Ok. Percebeste? Estou a fazer turismo. É a boeda lixada, barreira linguística Zé. Ou essa boeda marata. Ei, olha aqui brutal. Onde é que nós já chegámos? Está incrível. É brutal. Deus. Deus. Já sabes, um viajante fica sempre mais sensível a estes miminhos, porque sabe, como sabe, bem. Ah, puta. É bobo mesmo. Carasso, que aventura brutal, meu. Não. Que aventura brutal a dele. Não achamos. Não achamos. Não achamos. Um viajante pode caminhar e perder sempre em frente e encontrar casas esculpidas na pedra e tipo igrejas antiguíssimas, etc. Também tem sítios interessantes para passar a noite, que não primarão pelo conforto, mas primarão pela particularidade, etc. Não achamos. É um velho de frio. É um velho de frio. Dá boa vontade de entrar, meu. Carasso. Não toques. Não toques. Não toques. Não toques, Bruno. Deixa o Bruno tocar nas merdas, mano. Olha onde aqueles arreavam o calhão. É um velho de frio. É um velho de frio. Ai, 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 ai. Tá, tá. Tá. E aí? E aí? E aí? Seu da manhã acho que não precisa de ser muito mais chato que isso. Já podemos voltar a granir? Isto é só para a porta? É bonito. É. Estou com sono. Estou. Agora é bom. E agora? Dormir outra vez. Então é o primeiro dia desta nova aventura em que estamos a tentar ir até o aeroporto de Antalya para conseguirmos ter então bilhetes para voar até à Jordânia. Ok. Calma. Aqui é preciso explicar um bocadinho melhor o português. Estamos a tentar pedir boleia de um avião. O nosso plano inicial era ir pelo Irão. E tínhamos tudo tratado para que isso acontecesse. Ok. Resolviste? Yes! Impressionante. Vamos para o Irão. Está aqui. Agora só falta chegar lá. Agora é chegar lá. No entanto... Em gestos de desafio, muitas mulheres iranianas continuam a queimar os lenços com que são obrigadas a cobrir os cabelos em público. Subiu para seis o número de mortos nos protestos em curso em todo o Irão na sequência da morte da jovem Massa Amini. E depois de falarmos com a malta que vivia lá... To be frank, there are protests all around the Iran. I really advise you to not to come. Just for yourself. Because we are not safe here and even we are leaving here. Change your route and go from another country. Especialmente por estarmos com câmaras, corríamos o forte risco de sermos confundidos como jornalistas, o que poderia levar a prisão por tempo indefinido e, por isso, para a nossa segurança, decidimos descartar esta opção. Analisando o álbum por terra, tínhamos como alternativa a Síria ou o Iraque, mas não tínhamos forma de obter o visto de entrada a tempo porque são processos tratados obrigatoriamente nas embaixadas destes países em Lisboa e ainda levam imenso tempo até estarem concluídos. Para além disso, são países com uma enorme instabilidade política e com constantes conflitos internos, mas não se preocupem, nós havemos de ir lá. Podíamos apanhar um ferry para o Líbano, mas depois iríamos ter que passar a Síria de qualquer das formas. A outra maneira seria passar por Israel. Mas a fronteira entre estes dois países é super tensa e a entrada é quase interdita a cidadãos que venham do lado libanês. E por acaso... E por isso tenho o carimbo libanês no passaporte. E segundo o meu amigo Rob, e com tudo o que fomos informados, a minha entrada podia ser negada, dada a instabilidade entre estes dois países. Portanto, a solução mais plausível era... Avião. De Antalya para Aman, na Jordânia, de forma a atravessarmos a Jordânia toda e a Arábia Saudita até chegarmos ao nosso destino final. De lembrar que até Antalya já fizemos mais de 5.800 km à boleia e com este novo percurso iremos fazer mais de 2.300 km. Está dentro dos 8.000 que tínhamos estipulado no início desta aventura. Pá, nós vamos tentar tudo desde falar com pessoas, falar com hospedeiras, pilotos, empresas, de forma a termos os bilhetes de graça e conseguirmos apanhar a boleia do avião. Ah, isto é estúpido, mas é desafiante. Pois é, a ideia é essa. da nossa viagem. Será que vocês nos conseguiriam oferecer a viagem ou em troca, sei lá, de publicidade, de uma entrada qualquer? Isto é minha dose. Aí estão eles. A seco mesmo. Sim, vamos ter que mudar de sítio. Ok, aqui é pronto. Isto é a nova gestação de serviços, mas acho que aqui tem muito mais movimento. Ronaldo. Sim, claro que sim. Eduardo Sare. Olá. Olá. Bem-vindo, tchau. Bem-vindo, tchau. Bem-vindo, tchau. Bem-vindo. Tchau, tchau. 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 Não foi do caminhão, mas? Não foi do caminhão, mas acho que vamos ser bem melhor servidos. Sim. O nosso cheiro não é bom. Não é de tudo. A cena é essa, é que tu pões, tem essa parte desagradável que é, tu não estás higienicamente confortável, é. É um pouco daquilo ir para a Súria, para o Iraque, para o Irã, então vamos cruzar o avião, para o Jordan e para o Galã. Não vamos tentar comprar os autos, vamos tentar encontrar alguém ou piloto, da empresa, para comprar alguns autos. Tuvido muito. Autostop a plane Isso é perfeito Para o paradise 2 euros a cada um Bem fixe O que está acontecendo? Eu ia muito estar em Antália agora Olha também nós O merda foi o caminho ultra variado Eu tive que ir caminhar Mais de 40 minutos Até a luma de gasolina já fora da cidade Que é lá já de noite Bem pouco esperançoso O primeiro gajo com quem vão falar Vai-me para Antália I drink, I smoke, I have my music very loud If you wanna come, you come If you don't like it, you don't like it Uuuuh I do you, I do you Oh que carazes Aqui é o nosso primeiro sítio Clássico, não está cá ninguém Aventura Eles aqui já começaram a malhar a bueia E a andar a bueia E fizeram bem Há muita coisa que vai ser mais do mesmo Do que aconteceu lá atrás Eu sou antepumador de costas E aqui no final das costas É de passar muitas horas aqui sentado a gravar Eu vou passar muitas horas aqui sentado a gravar Cónia Cónia Obrigado Eles vão para sul Depois deixam-me numa situação de serviço um bocadinho mais à frente Do eu, tá sim? Obrigado Eu sou eu? Sim, ok Vai Mas vê lá, vê se não cabem mesmo duas pessoas Tá, pois... Minha gongaraza Já lhe estou a dar sub e tudo Se vão pela D695 e depois escreve no meu pedaleiro Aí vão os três separados, acho que é a primeira vez Mas ao menos vão direto a Antalya Enquanto eles irem a comprar uma situação de serviço Sim! É incrível Hahahaha Sim! 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 Eu vou passar por aqui Eu vou passar por aqui Esses três, quatro e meia são de meio E depois de irmos a outra Vamos já começar a perguntar Você vai na direção da Antalya? Antalya Não Ah, ok, ok Não espaço? Não, Antalya Ah, não? Você vai na direção da Antalya? Antalya, sim Bem, consegui aqui uma boleia Meu nome é Matt 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 Let's go! Estamos há cerca de três horas aqui neste carro Já me doi de turro E para além de estar sentado é... Não me consegui mexer Acabei de ler uma mensagem do Bruno E ele disse que está num sítio muito a mal para se pedir boleias Pai, este carro está vazio Por isso eu acho que vou lhe perguntar no que tradutor Se ele pode apanhar o Bruno mais à frente Vai ser épico Estou fazendo esta viagem com dois amigos Mas tivemos que separar Porque ninguém parla para três pessoas Um deles está em Sádica Podemos lhe dar uma direção? Ele é... Ainar, sim Sim, sim Achei que foi 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 Ei 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 Hi Hi E a temperatura aqui é absurda Incrível Isto é uma cidade bem nice Vais verclipas aqui? É muito fácil Fico Boa que desejos Meu a partir de agora não sei o que tivagamos fazer A partir de agora... Ais ABNOS Calibile em Rio Este é o bacano Não é o bacano que está a ir agora até a África Que raio meu Mas eles são quantos afinal Tanto que agora na aventura até a África Eu abri o primeiro vídeo E estava lá isto bacano Estamos todos de rastro Obrigado por vir Já não me perguntavas Agora vamos nós embora Agora é exchanger E agora são 4, é isso? Ao fim de 33 dias está a chover Está a chover Obrigado estímulo Vamos agora ver Para apanhar a boleia dos aviões Quem é que são as equipas que vão jogar juntas Para conseguir obter o valor delas E vamos ver o cabeça de cartaz De uma equipe e o cabeça de cartaz De outra equipe É para ver quem é que é o teu colega É para a minha equipe, é para a minha equipe assim Já perdemos Já perdemos Duarte Já perdemos Quanto dinheiro é que nós precisamos? Pá, precisamos de 200 euros 2 euros por pessoa, temos que apanhar pelo menos 100 Boa sorte Boa sorte Ora, muito obrigado Eles vão pedir dinheiro E já agora, comprem para nós também E vais perder Qual é que vai ser a vossa tática agora? Quem chegar primeiro, chega primeiro Estamos prontos? Estamos prontos Obrigado Eles já desapareceram Qual é que é o nosso plano? É que nós não temos plano Nós não temos plano nenhum Precisamos da barriga cheia É a nossa tática ter a barriga cheia Para ter a cabecinha sólida Eles de certeza iam comprar a Marina O que é que eu me lembrei? Starbucks era só malta Tipo a trabalhar Com Macs Tipo pareciam-me todos estrangeiros Estás a ver? Tipo americanos e assim Se fôssemos lá, fizéssemos o pitch As pessoas iam perceber em inglês Isso é mais fácil Eu acho que pode ser um bom primeiro Tipo... Libertar Eu não quero nada a fazer isto Isto é bem desconfortável Pois é, pois é Tático eu acho que é pegarmos num cêntimo E darmos aquele pitch De dizermos que estamos na viagem E com o objetivo é trocar aquele cêntimo para um bilhete Tenho a certeza que eles não vão tomar um bocadar almoço tão bom Achas? Eu acho que não Também acho que não É ali, são estas pessoas Vamos lá ver se temos aqui alguma cena que dê para trocar Isto também vale muito tempo Mais do que um cêntimo ou um euro Pois São os valores sentimentais Visto para a Irã Olha Ponteira que já não vou usar É boa! É útil! Uma lata que fez barra do continente O que é que achas? Hã? Hã? Isto parece que é só O que é que estás a achar do desafio até agora? Não temo que ir Não temo que ir Mas este é bem fixe Este é bem muito bom Fogo Jogo On! Acho que a primeira vamos começar para ver como é que as pessoas reagem com a cena de um centro Ok Eu e meu amigo estamos indo de Lisboa para Qatar Ok Começamos em Lisboa um mês atrás Oh, de verdade? Sim Muito obrigado 20 litros 20 litros é quanto? É... 2 euros? É 1 euro Bro! 1 centímetro para 1 euro na primeira trade Bem? É... What? Parece que afinal deram-nos mesmo qualquer coisa e não aceitaram trocar-nos pelo... Não aceitaram-se... Pá, eles deram-nos uns chocolate de Starbucks dourado E agora é que é isto, nós temos duas moedas de troca Que é o total Ok Bora, bora Nice, cara Você quer nos vender esta banda? Não Mais ou menos Mais ou menos Eu não tenho mais de 14, desculpe Mas é uma ótima ideia, cara Boa sorte para você Estou tentando trocar merdas Do género, chegar de 1 centimo ou conseguimos euros, é? Do género, agora chegar ali com... Ah, 1 centimo, trocámos por 20 libras Agora 20 libras por 50 euros 50 euros, trocámos por 100 É assim? Ah, ok Ok, então, é Skyler Obrigado, não tem problema É muito difícil ir para a lente Você tem algo que faz com você que você gostaria? Não, não tem Não tem Nós vamos fazer 10x de nosso primeiro investimento E eu vou fazer 10x de todo dia Muito obrigado, mano Obrigado Obrigado Mas como é uma perspectiva de negócio Tente vender a ideia Porque agora eu achei isso legal, não é? Não todo mundo morre Não Você tem que ser capaz de vender na grande maioria Ok, o que está nisso para eles Acabamos de ter uma lição de empreendedorismo que falamos em 50 dólares Tendemos ainda não ter o bilhete Mas já temos a experiência Já temos uma lição que custou 250 dólares Para ouvir o discurso do gás custou 250 dólares Uma coisa interessante E depois tentar vender a sua frente Gostámos 35 nestas E agora o objetivo é conseguir trocar e ter profit E estar continuamente aqui evoluindo Muito obrigado 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 A quantidade que precisamos para conseguir o ticket plane Obrigado Obrigado Você poderia vender com alguma coisa? Ok Obrigado 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 Ele deu-nos 150 Vamos tentar agora Caracaio meu que eu não me subi porra nenhuma Eu tinha feito a um ontem Eles vão chegar a um ponto Vou ter uma cerveira valiosa Que vão vender por outros coisas É isso? Tentamos E pronto Eu amo a ideia Eu amo o que você está fazendo Eu amo o que você está fazendo É tudo bom Tudo bom Tudo bom O fato de que você está chegando agora Isso significa muito Então, obrigado Nós começamos com um cento E estamos vendendo com pessoas Eu acho que vamos ver Vamos ver Vamos ver Minha roupa, eu não posso ver Minha telefone é valiosa Eu entendo E agora é o tempo da viagem Nós precisamos tomar um plane Que é uma panela E uma luta muito boa Que é meio usada Que é meio usada Ok, nós provamos O nosso plano inicial foi Para ir a Irã Não, não Não Hoje eles estão vendendo Amanhã É 4,700 Do que eu conheço Eles não acertam Deixar 7,000 Turcs de Irã Só por causa do vídeo Pá, pronto Teve-se a falar Mas não serviu de nada Para o projeto Porquê é cagarmos Na cena das agências? Bora para o Starbucks outra vez Sim, mas a pergunta que eu faço é Esta coisa das trocas vai chegar aonde? Ele vai chegar a um ponto Em que vai ter uma moto E vai trocar a moto Pelo um carro, ué? Eu vou chegar a um ponto Que esta troca vai ficando Cada vez mais valiosa Ao ponto de eu ter uma moto comigo Malta Anda de viajar de Lisboa a Qatar Eu tenho esta moto Toma lá a moto Se me des o carro O que é que vocês acham pela coisa? Portuguesa Certamente Você é Irã, então nós sabemos a situação Você é Irã Temos a visita, tudo pronto Mas ninguém nos recomendou ir lá Não está seguro Está certo Não Duas irãnianas Acabaram-nos dar 20 libras Isto vale quanto? 20 euros Mais ou menos E ainda vale mais? Nós estamos tentando pegar um aeroplane para o Jordan. Não? Ok, obrigado. Mas estás a dizer, mudar o approach? Arranjamos outra porque não dá resultado. Viste aqui um supermercado, não foi? Uhum, vamos até lá. Eu não sei quanto é que vai custar cada garrafa de água, mas... Vamos ver. Vamos lá a ver. Um e meio cada garrafa. Vendemos isto a cinco? Bro, é o que o sol quiser, é tipo dar o pitch. Acho que ninguém nos vai dar um. Nós temos 150 liras turcas. Bora trocar isso por material. E vamos tentar trocar cada um desse pequeno material por algo maior. 150 liras que é cerca de 8 euros. Disse? Disse assim. Ok, hand up. Nós já estivemos ao approach, certo? E agora vamos para lá outra vez. Vai estar lá o gajo. Ele vai ver que nós estamos completamente desmoralizados. Depois vamos tipo... Man, we just got this idea. We can pitch you. E o gajo vai dizer, pá, estou farto já de vos ver aqui disparados, mano. Estão com uma cara de fome. Escolho ir qualquer merda para comer. E digam-me quanto é que é os bilhetes para vocês irem e que eu paguem essa merda. Perfeito. Não, não, mas é... Perfeito. Vamos fazer um bluffzinho. 70 euros já cá cantam. Ficávamos nós outra vez. Ficávamos nós outra vez. Porque eles estão colocados na lobo de vendas de ticket sales. E eles fizeram desregardos. Eu lembrei-me agora. Nós mandámos a mensagem para o gajo da conta do andamento. O Estima, se quiser, vai ter total acesso a isto e vai descobrir o nosso plano. Eu acho que o Estima se vai fazer passar por ti e vai falar com o gajo e vai lá ter com ele. Não, 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 não. Se não for ele pá, nós estamos lixados. Ficar nas Estimas, ir para o aeroporto e começar a pedir no aeroporto. Começar a pedir no aeroporto. Acho que é do ovo. Não? 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 Queres a água? 2 euros. Ok. 2 euros? São 2 euros. São 2 euros, mano! 40 liras, já estamos com super profit já. Você gostaria de ter 1 botão de água? Não? Ok, obrigado. Eu tenho 3 liras. Ok. Queres a água? 4 liras? Não. Não, não. Não, não. Sim? Muito obrigado. 20 liras, pá. Já estamos fartos de vender garrafas. Quanto você quer para o aeroporto? Qualquer coisa que você quer... Muito obrigado. Muito obrigado. Eu disse logo que as gajas eram dinheiro. O gajo acabou de responder. O que é que ele está a dizer? Estás preparado? Não, estou, estou. Está legal. Onde estão vocês agora? O que é que se está a passar? Vocês sabem que aquele perfume que tem é falsificado. Claro. Olha, Tibis foi a última que venenos, deram-nos 100. Por uma garrafa d'água? Duas garrafas d'água, é. Ah, portanto é só a abordagem, é uma ****. Já que estou vendo. É bluff, é bluff, é bluff. Esperem que agora mais um bocadinho nós vamos tratar de business. Bruno acabou de ter uma ideia genial, que é o que é que nós somos bons a fazer e podemos oferecer às pessoas como serviço? Editar vídeos. Então vamos arranjar a maneira de ir às lojas e oferecer o Reels, um TikTok e depois as pessoas dão o que querem. Vamos ver se funciona. Olha, olha, boa estratégia, velho. Do género, chega a uma loja qualquer de roupa, olha, faça-te aqui o Reels. Ah, não quero, não quero. Tá bem, eu vou tentar. Se gostares, chegamos ao acordo de um preço. Estamos aqui no Starbucks. Saio do hotel agora, que está aqui em 10, 15 minutos. Ok. Temos 10, 15 minutos para fazer a apresentação. Bora, bora. Eu sou o Daniel e este é o Bruno. Eu proponho-te de fazer um vídeo, um Reels e um TikTok. Eu não tenho a referência para a matriz, porque eu não tenho a voz. Eu deixo-te saber em uma hora. Ok, perfeito. Ela diz que vai ligar daqui a uma hora, mas por acaso não estou com muita confiança. É tentar, tentar. Há mais. Vamos lá. É basicamente. Bora. Você fala inglês? Não. Não dá o nada. Não venderam um porra nenhuma, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Muito obrigado. Não se preocupe. 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 Isso é o que está planejando por meses. Para superar o Reels. Tudo pronto para ir lá. Sim. Nós vamos dar uma exposição ao Reels para a nossa audiência em Portugal. Se nós falamos agora, eles serão um pouco desgracados por o que estamos fazendo. Futebol. Sim. Olá. Eu tenho um propósito para você. Não futebol. Não futebol? Sim. O que você quer dizer? Não futebol. Não? Ok. 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 Estes são os treinos da vida. Os cursos da vida. Os idiotas da vida. Vão-se sacar aqui uma ideia. Que a minha ideia é que tu comprares-me um curso. Com o curso tu vais ficar. Bó é da rica. Zez. ou isso é uma coisa que eu vos vou dizer para a vossa vida. Se vocês encontrarem um gajo que tem sucesso para a vida e tem o clique para fazer dinheiro, ele não vai partilhar isso com vocês velho. Ele não quer partilhar com vocês. Ele quer dizer que tem esse clique e que tem essa ideia para te tirar dinheiro do teu bolso, para tu me dares, para eu te vender algo, que tu vais ser feliz e que vais ser milionário e que vais comprar carros e que vais viajar e que vais para o Dubai e que vais para o Rectaparta, Zés. Se eu tiver esse segredo, se eu for esse gajo que diz aí Zés, tenho a forma mais fácil do mundo para farmar dinheiro. Mais fácil e mais easy. E eu fico milionário rapidamente. Zés, sabes porquê que essa pessoa não vai partilhar isso contigo? Porque se houverem 10, 20, 30, 40 mil pessoas a fazer esse tal, essa tal facilidade ou ou cumprir esse tal plano, o plano original não vai resultar. Porque isso só resulta porque aquela pessoa inventou aquilo. E ninguém inventou, Zés. Isso não existe. O gajo que inventou a pólvora não vai partilhar a pólvora contigo, Zé. Dá para perceber isso, gajo. E isto é o grupinho desses. Mas é capaz de resultar. Então, o que é que deu? O que é que deu aquela porra? Eu nem percebi, eu nem consegui perceber o que é que o gajo estava a vender. O que é que o gajo estava a vender? Deixa eu lá ouvir a conversa dele outra vez. O que você quer dizer? O futebol? Isto foi os gajos do futebol. Ah, ok, ok. Olha, curto, infelizmente acho que não iríamos conseguir monetizar a exposição da marca no seu país. Ele é bom em palavras caras, não é? Não temos nenhum produto para vender para fora da Noruega. Ah, tu estás a fazer aí o quê? Explica-me lá. Ah, well. Conta que achas que eu amo isto. Eles foram comprar alguém da pequena álbua só para impressionar. Estavam cheios da fome, na esperança de terem feito ali o negócio milionário da vida deles e enraquecer ainda não resultou. Zé, isto está muito a gira. Isto está brutal. Não conseguimos. Isto está brutal. Tentámos. Qual é que é a startup que faz um pitch e consegue logo o investimento do que é? Todas as ideias que tens para angariar dinheiro e por 100 euros na Turquia é boé dinheiro. O ano não se tem. Nós não temos tempo. Por isso... Já falhamos. Já temos que buscar muitos planos e buscar o que é que é que é que é que é. Não me deu bom, Zé. Oi, 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 oi. Ai, armas à ponta, pô, ar. Bom, amiguinhos, tivemos um episódio maior até agora. Vês que agora eles têm um conteúdo que nunca mais acaba e nós vamos com eles até ao Qatar. Obrigado pela tua companhia. Rebem-te com esse like. Venham daí e a gente vê-se amanhã. Um abraço! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho